Bem-vindo para mais uma aula. O objetivo do nosso encontro de hoje é praticar um pouco mais, em cima de exercícios relativamente elementares, essas propriedades que são inerentes aos restos de divisões de números inteiros. Então, eu queria começar com vocês resolvendo esse problema aqui, encontrar o resto da divisão do número que surge após o número de números inteiros. Após essa soma, dividido por 7. Na verdade, eu não vou executar essa soma, porque eu quero justamente que você enxergue uma propriedade, uma dessas propriedades que eu citei agora, relacionada aos restos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir o 1991 por 7 com o objetivo de saber qual o resto que isso deixa. Então, 2 vezes 7, 14. Isso deixará o resto 5. Depois, 59. Isso vai dar 7, não, 8. 56. Resto 3. Daí, eu fico com 31. Isso vai dar 4 vezes 7, 28. E resto 3. Portanto, o 1991 deixa resto 3 quando dividido por 7. Bom, eu agora, em seguida, preciso saber o resto que o 1992 deixa quando dividido por 7. Mas eu não preciso fazer essa conta, porque, veja só, se o 1991 dividido por 7 deixa resto 3, se eu aumentar em uma unidade de 1991 para 1992, o efeito que isso vai provocar é aumentar uma unidade no resto, que vai passar para 4. E assim por diante. Se aqui eu passasse para 93, o resto aqui mudaria para 5. Se eu aqui aumentasse para 94, ou seja, 3 unidades a mais, aqui a resposta seria 3 unidades a mais. Resto 6. Se eu aqui aumentasse 4 unidades, jogando esse número para 1995, a resposta aqui seria um aumento de 4 unidades, fazendo o resto aumentar para 7. Só que aí, quando o resto vira 7, eu consigo continuar a minha divisão. E aí, nesse momento, em vez de 284, eu passo a acumular aqui no quociente 285. E aí o resto cai para zero. Não esqueça que na divisão por 7, os possíveis restos são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na divisão por 7, eu tenho 7 restos possíveis, de 0 a 6. Ok? Bom, então, acho que ficou evidente que o resto deixado por 1992, quando ele é dividido por 7, é 4. Bom, e aí, olha só. Se o 1991 deixa resto 3, significa que eu consegui pegar 1991 objetos e ir agrupando de 7 em 7. E eu consegui fazer 284 grupinhos de 7. E ainda sobraram 3 elementos. E ali, eu fiz a mesma coisa e ainda sobraram 4 elementos. Quando eu pegar os 3 elementos que sobraram de cá com os 4 elementos que sobraram de lá, eu consigo formar mais um grupo de 7. Então, percebam que essa soma aqui, quando dividida por 7, deixará resto 3 mais 4, que é resto 7. Só que aí, eu novamente faço o agrupamento em 7, o quociente vai aumentar uma unidade. E, de fato, o que vai acontecer aqui é que, primeiro, os restos serão somados. Só que aí, como eu atingi exatamente a quantidade que corresponde ao divisor, isso passa a ser um resto zero. Já que na divisão por 7, eu não tenho resto 7. Vamos para o nosso segundo problema aqui. Agora, o problema é similar. Só que, em vez de somar, eu estou multiplicando 1991 e 1992. Bom, a gente já fez a divisão do 1991 por 7 e já vimos que o resto é 3. Então, na verdade, eu posso escrever o 1991 dessa forma aqui. A gente sabe que esse valor aqui é 284, porque nós fizemos a conta agora há pouco. Mas eu não preciso saber que esse cara é 284. Na verdade, eu estou até simbolizando esse quociente pela letra Q para você perceber que eu não preciso saber quem ele é. Na verdade, o quociente aqui pouco importa. O que vai fazer a diferença aqui na nossa análise são os restos. O resto e, naturalmente, o número divisor. Mas o principal aqui do nosso raciocínio são os restos. Então, vou representar a partir de agora. Sim, você já sabe que isso é 284, mas isso não vai fazer nenhuma diferença a partir de agora. E também sabemos que o 1992, ao ser dividido por 7, deixa o resto 4. Isso já vimos que é uma coisa evidente. O quociente na divisão vai ser o mesmo, porque eu andei só uma unidade. O resto vai passar a ser 4. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que, por um acaso, esses dois números são consecutivos e, por isso, esses dois quocientes são iguais. Mas tudo que eu vou falar aqui não depende desse fato. Eles podem ser diferentes porque tudo que eu vou fazer aqui vai continuar funcionando. Então, eu vou tomar a liberdade, só para reforçar essa observação que eu acabei de fazer, eu vou tomar a liberdade de botar um símbolo diferente aqui para esse quociente, ainda que nós saibamos que é o mesmo camarada. Mas eu quero que você lembre daqui para frente que esses dois valores podem ser diferentes. Aliás, essa é uma observação interessante. Eu posso usar símbolos diferentes para representar a mesma quantidade. O que eu não posso é usar a mesma letra, o mesmo símbolo para quantidades diferentes. A partir do momento que você opta por usar o mesmo símbolo, você está dizendo para duas quantidades, você está dizendo que elas têm o mesmo valor. Mas isso aqui eu posso fazer. Então, quando eu me proponho a multiplicar 1991 por 1992, o que está por trás dessa multiplicação é a multiplicação de 7Q mais 3 por 7K mais 4. Fazendo a distributiva do lado direito, aqui no segundo membro, teremos 49Q vezes K, 4 vezes 7, que eu não vou fazer a conta, eu vou deixar assim. Opa! 4 vezes 7Q. Deixa eu botar o 4 na frente. Então, 4 vezes 7, vezes Q, que é o resultado desse produto. Agora, em seguida, eu tenho 3 vezes 7, vezes K, mais 12. E aí, repara uma coisa aqui. Esse pedaço é divisível por 7. porque não importa quem sejam Q e K, eu consigo dividir o 49 por 7, então o bloco inteiro é divisível por 7. Eu não fiz a multiplicação aqui para chamar a atenção, para deixar bem evidente que esse bloco aqui também é divisível por 7. Mesmo argumento para o bloco seguinte. seguinte. Então, a princípio, esse 12 seria o resto da nossa divisão desse número que sai da multiplicação aqui por 7. Só que aí, o que acontece? Esse 12 aqui ultrapassa o nosso divisor que é 7. Então, o que eu vou fazer com esse 12 é desminuir e lembrar ele em 7 mais 5. Nota agora que esse pedacinho que eu acabei de separar do 12 obviamente é divisível por 7 e agora sim temos o resto da nossa divisão. Então, o que eu quero te mostrar aqui na prática como é que você pode fazer isso? Veja só. isso que eu mostrei aqui para você é a justificativa, é a explicação do que eu vou fazer agora, que é a forma prática de você lidar com isso, que é o que eu quero que você faça ao resolver problemas como esse, mas você não pode fazer isso que eu vou mostrar agora sem saber o porquê. Bom, o resto desse número na divisão por 7 é 3 e o resto desse número na divisão por 7 é 4. Como eu estou multiplicando os números, os restos também serão multiplicados. Então, isso aqui vira 12. Mas como 12 ultrapassa o 7, você tira 7 dali e isso vira 5. Portanto, esse é o resto da divisão desse número que sairá daqui por 7. Observa que isso funcionou com a soma, nós lá somamos os restos, eu estava somando 1991 com 1992 e aí eu perguntei o resto, nós pegamos os restos, 3 e 4, somamos, ele virou 7. Como eu atingi o divisor, que era 7, a gente tirou 7 e ele caiu para 0. A mesma coisa aconteceu aqui na multiplicação, eu multipliquei os restos, como ele ultrapassou o divisor, eu tirei o 7 daqui e eu caí para o resto 5. Então, essa é a forma prática de você lidar com esse tipo de problema. Vamos para o terceiro problema? A gente já fez um com soma, fez um com multiplicação, agora o problema é similar, só que nós temos uma potência. Naturalmente, o pior que você pode fazer aí é pegar 1991 e elevar o cubo para depois dividir por 7 e ver qual é o resto. Bom, nós já sabemos que 1991 ao ser dividido por 7 deixa o resto 3. E, no problema anterior, nós escrevemos isso assim. Chamei atenção para o fato de que o quociente pouco importa para a gente e o que de fato importa são os restos. E nós vimos o seguinte no problema anterior, que quando eu multiplico dois números, o efeito lá nos restos é também multiplicar. e se esse resultado da multiplicação dos restos ultrapassar o divisor, o que a gente faz? A gente divide por 7 ele também e pega o resto, como a gente fez com 12, tiramos o 7, dividimos por 7, na verdade, e deu o resto 5. Então, o artifício que eu vou utilizar aqui é pensar no 1991 ao cubo dessa forma aqui. Na verdade, o que eu vou usar para resolver esse problema é o que a gente concluiu no problema anterior. Sabemos que o resto aqui é 3. Como aqui é o mesmo número, resto 3, resto 3. Então, vamos fazer primeiro esses dois aqui. Quando eu multiplico esses dois, o que acontece? Os restos também são multiplicados. e aí eu fico com 9. Só que 9 ultrapassa o 7, que é o divisor. Então, a gente divide o 9 pelo 7 e pega o resto dele. O resto dele dividido por 7 é 2. Só que agora eu tenho que pegar o que foi obtido aqui e ainda estender para mais uma multiplicação. Então, esse resto 2 aqui vai ser multiplicado pelo resto 3. e isso vai dar um resto 6. Portanto, o resto da multiplicação de 1991 por ele mesmo por ele mesmo de novo, ou seja, de 1991 ao cubo, quando dividido por 7, o resto será 6. Outra maneira de pensar seria fazer direto aqui, 3 vezes 3 vezes 3, 27. E aí, como esse 27 ultrapassou o nosso divisor que é 7, o que eu faço? Eu divido esse 27 por 7 e pego o resto. Certo? Observa que eu divido 27 por 7, eu tenho 3 no quociente, 3 vezes 7, 21, e aí o resto será 6. Então, usamos aqui para potência aquela conclusão que nós tiramos lá da multiplicação. No quarto problema de hoje, eu estou juntando tudo que a gente já viu em pequenas partes, soma, multiplicação e potência. E eu quero o resultado da divisão desse número aqui, que vai ser bem grande, por 7. Bom, eu não vou precisar mais com tudo que eu já aprendi nos três problemas anteriores, eu não vou precisar fazer essa conta e depois dividir por 7 para ver o resto. Eu já sei que o resto de 1991 na divisão por 7 é 3. Vou pegar uma cor que destaque um pouco mais. O resto é 3. 1992 deixa resto 4. Só que aqui, como 1992 está ao cubo, na verdade, eu terei resto 4 vezes resto 4 vezes resto 4. Então, eu vou escrever aqui 4 ao cubo. Se o 1991 deixa resto 3, o 1990 tem que deixar resto 2. E aí, a gente viu que como a multiplicação está acontecendo aqui, os restos também serão multiplicados. O mesmo para cá. Se o 1990 deixa resto 2, 1989 deixa resto 1. Como eu tenho a multiplicação dos números aqui, os restos serão multiplicados. E aí, 1 vezes 2 vezes 3, isso me dá resto 6. E aqui, 4 ao cubo vai me dar 64. Lembrando que como esses dois números aqui estão sendo somados, esses restos precisam ser somados. 64 mais 6, isso vai dar 70. Bom, é claro que o meu resto não pode ser 70 porque a divisão é por 7. Então, o que eu vou fazer com esse suposto resto? Eu vou dividir 70 por 7 e vou pegar o resto dessa divisão. E aí, o resto dessa divisão vai ser zero. Portanto, esse número estranho que está escrito aqui é um múltiplo de 7. para fechar a aula de hoje, nós vamos usar tudo que a gente já treinou e aprendeu nesse encontro para resolver um problema clássico. Encontrar o resto da divisão de 9 elevado a 100 por 8. Clássico porque normalmente esse tipo de problema que a gente fez a gente não encontra com potências tão baixas como 3, 2. Normalmente, eles se apresentam com potências altas. quem já fez alguma vez alguma prova de Olimpíada deve lembrar de já ter visto isso pela frente. Bom, a recomendação é que você pause o vídeo e tente fazer o problema. Bom, a solução dele é o primeiro teria que dividir 9 por 8 e isso vai dar quociente 1, quociente aqui pouco importa e resto 1. aliás, eu nem precisava fazer essa divisão para saber que 9 dividido por 8 deixa resto 1. E aí, quando eu escrevo 9 elevado a 100 eu estou simbolizando 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 uma sucessão de multiplicações em que os fatores são todos iguais, sempre o 9 e esses fatores aparecem e esse fator o 9 aparece 100 vezes. Como o resto aqui é 1 aqui também vai ser 1 aqui também vai ser 1 e 1 até o final. E como nós vimos quando eu multiplico os números os restos também são multiplicados. então, na verdade, o resto 1 multiplica pelo resto 1 que multiplica pelo resto 1 pelo resto 1 no final isso aqui vai dar resto 1. Então, a divisão desse número aqui imenso por 8 deixa resto 1. Perceba que eu não, eu terminei o problema sem saber quanto vale esse número. Também não preciso saber. Saber quanto ele vale dá muito mais trabalho. É bem mais simples descobrir qual é o resto que ele deixa na divisão por 8. Espero que você tenha gostado e até a próxima.